A Biblioteca Pública do Estado, localizada no centro de Porto Alegre, está promovendo uma série de atividades para incentivar a leitura. É a semana estadual do livro e dentro da programação do projeto, um sarau literário reuniu na última quarta-feira, dentro do Salão Nobre da Biblioteca, um grupo de escritores e amantes da poesia. Tudo que o autor quer é que a pessoa... De Adélia Prado a Fernando Pessoa, a leitura de diferentes autores, que na maioria das vezes é silenciosa e individual, aqui ganha voz. No sarau da Biblioteca Pública do Estado, cada pessoa é convidada a apresentar os poemas de seus escritores preferidos, ou ainda mostrar textos de autoria própria. A ideia é trazer a pessoa para dentro da biblioteca, fazer com que ela conheça o acervo, com que ela tenha contato com outros escritores também, porque a leitura é a base de tudo, né? De onde vem essa náusea? De onde o cansaço de eras? Cristina Macedo apresentou sua mais recente obra, chamada Do Arrebatamento. Para ela, atividades como o sarau literário têm sido importantes para a divulgação da poesia. Eu acho que melhorou a posição da poesia, acho que o pessoal está lendo mais poesia, está escrevendo mais. Acho que a própria internet, as redes, também deram mais ênfase à poesia hoje em dia. Para quem participa há mais tempo, ou para quem acabou de chegar, o sarau representa um espaço de troca e autoconhecimento. Eu não queria muito no início, falei que ia só assistir, fiquei sentindo no fundão lá. Mas aí, no fim, vi as pessoas reclamando e também tive vontade, foi uma coisa espontânea, natural. Com as atividades da Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado pretende atrair a atenção de novos leitores. O espaço conta com um acervo de 240 mil livros, muitos ainda disponíveis apenas para consulta. Mas a previsão é de que aumente o número de exemplares para empréstimo. Seja para pesquisar, ler ou se expressar, a ideia é que o público possa vivenciar a literatura. Não sabemos em nossas vidas, nem por nós, se salvou o mundo. Mas, amigo, eu sei que tenho naquelas horas...